Olá gente boa, temos os quadros que vieram de Angola, estou a pôr ao dispor dos angolanos que vivem em Canadá, tudo que temos aqui, que vamos levar no Afrofest, estou a vos dar essa chance, se você gostou, primeiro angolano, não é, acho que é um angolano que diz, primeiro angolano, segundo angolano, quinto angolano, primeiro angolano e segundo, é os africanos, nós vamos para Afrofest, se você gostou, estão aqui os quadros que vieram de Luanda, não é verdade? Vê só aqui, Salo Mussalandé, estão aqui os quadros, se você gostou, mais um, quatro, um, seis, cinco, sete, oito, cinco, um, zero, está na Cidade Alta, no vosso escritório de luxo, não é verdade? Então estamos aqui a nos preparar para um grande festival, Afrofest, que vocês que vivem, principalmente se vivem em Canadá, Toronto, Montreal, sabem desse festival, e vamos fazer uma exposição, ai, 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 isso está bonito, está lindo, olha, angolano está em talento, agora, se você gostou, quatro, um, seis, cinco, sete, oito, cinco, eu sei que isso não vai demorar no Afrofest, sei, mesmo aqui onde eu estou, há brancos que gostam disso, mas, quero ainda dar essa chance a você, angolano, que está a me seguir, se você gostou, só ligar, e a gente vai por isso de lado para ti, primeiro, pensamos em vocês, é, malgredo, me temanabino, olá, sugibê, kanama, não é verdade? Yeah, primeiro é vocês, se você gostou, só ligar, quatro, um, seis, cinco, sete, oito, cinco, um, zero, thanks.